Música Bem vindos minhas lindas e meus lindos ao episódio de hoje Vou fazer um resumo dessa semana Bom dia! Olá! Tudo bem pessoal? E aí como é que vocês estão? Por aqui tudo bem, graças a Deus Estamos aqui eu e o Abel, né Abel? Vem cada um oi pro pessoal, filho! Velho! Caiu um velho! Dá bom dia pro pessoal, Abel! Bom dia! Pessoal, o vídeo demorou pra sair essa semana, né? Porque eu tô com a cabeça a mil Mas eu quero contar tudo pra vocês agora O que tá acontecendo aí Vou mostrar pra vocês aqui no canal em primeira mão Tudo que eu vou tá inventando pra esse ano de 2020, né? Tá rolando muita coisa por aí ao mesmo tempo Já você diz, amor, não sei como você dá conta Mas a gente é mulher e a gente sabe que tem que dar conta, né? Tá vindo o EP 2020, né? Com as minhas canções novas, lindas, gente Lindas, 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 lindas! Eu vou colocar só um pedacinho aqui pra vocês ouvirem Em breve eu vou tá trazendo aqui pra vocês ouvirem Vocês vão saber de tudo Vão acompanhar aí a gente fazendo clipes, filmagens, fotos Pra colocar nas plataformas E vai ser muito legal! E um novo projeto que eu vou tá trazendo e dividindo com vocês aqui no canal É esse aqui! Vou colocar pra vocês verem agora! Nosso projeto totalmente paralelo a esse trabalho é o churrasco gourmet aqui em PTR É o nosso novo empreendimento Nós vamos estar fazendo churrasco gourmet Marmitas gourmet, na verdade Pra aqueles sábados de preguiça, né? Que você tá em casa, não quer sair, quer fazer um pedido Nós vamos estar fazendo uma marmita diferenciada aqui em Porto Trombetas Cada elemento da nossa marmita tem um toque especial Um sabor especial Vou trazer elementos que são novidade aqui Como molhos, você tem a opção de escolher o seu molho Pro seu churrasco A sua carne, vai ter medalhões Enfim, um novo sabor aqui na cidade Que legal, gente! Tô inventando esse churrasco gourmet delivery Um churrasco diferenciado Comprei alguns dos materiais que eu vou usar na preparação das marmitas gourmet Então eu vou trazer pra vocês e vou dividir junto com vocês Vamos lá ver o que eu já comprei Esse desenho aqui é bem legal Que é festa de palavras, né, Abel? Você gosta desse desenho, bebê? Festa de palavras Ensina muita coisa legal Palavras novas É ideal Essa faixa etária do Abel Um, dois, três aninhos O Jefferson chegou de viagem e trouxe tudo aqui, ó Então vamos lá, pessoal Vamos ver aqui A gente optou por trabalhar com as marmitas em isofor Eu acho que elas são melhores de trabalhar Conserva bem o alimento Não fica tudo amassado ou vazando Acomoda bem O alimento fica bem direitinho Já alumina a massa Às vezes derrama Então nós optamos por trabalhar com as marmitas de isofor Vou tirar uma aqui pra vocês verem o tamanho Aqui são as marmitas que nós vamos trabalhar Não sei falar quantos Qual é a quantidade, né, que ela suporta Que ela comporta Meio que não tive aqui na embalagem Já procurei e não vi também Mas é uma marmita padrão, assim Tem um tamanho bem legal Eu vou fazer um adesivo, né Com a logo do churrasco pra colar aqui E aí, como o nosso serviço é apenas delivery, né Pena de entrega Já vai estar o número do telefone Pra uma pessoa quiser pedir Já tem Então, amei, aprovada a marmita Com os papel alumínio, ó Comprei esses copinhos aqui de 50ml Vou colocar o molho Aqui tá a tampinha e aqui os copinhos O churrasco, o nosso churrasco vai ser servido com molho de alho Ou molho barbecue A pessoa vai escolher E já tá dentro do valor da marmita Vai ser super diferenciada A nossa marmita gourmet, pessoal Ele comprou sacolas plásticas, ó E comprou os palitos, né Eu fiz questão que fosse de bambu Porque eles são bem mais resistentes Então, o cliente não é chato a gente comprar o churrasco E aí, às vezes, na primeira tentativa de morder a carne, já quebra E eles não Pra serem mais resistentes, né De fibra de bambu Eu acredito que vai ser bem melhor de trabalhar Então, essa foi a nossa primeira compra, pessoal Pro churrasco Tá aqui todo o material, né Que a gente vai comprar de início E aí, depois, fica a compra das carnes Vou imprimir os adesivos pra colar com a nossa logo E vocês vão acompanhando tudo por aqui pelo canal Eu acho super legal essa ideia do churrasco, né Do churrasquinho Aqui eu chamo churrasco gourmet Porque eu vou fazer diferenciado cada elemento Vou trazer um gostinho especial Pra cada elemento Tenho estudado bastante as receitas É um negócio de baixo investimento E bastante rentável Quem não gosta de comer um churrasquinho bem gostoso E ainda mais se ele for bem diferente, né Atraente Se tiver algo atrativo E diferenciado Sexta-feira à tarde Jefferson, toda animação Gente, eu tô feliz Porque o Jefferson anda viajando muito a trabalho E é sempre muito precioso Quando a gente tem um tempinho assim juntos Ele fica tanto bravo Claro, é importante Casamento e defeito Dessa aproximação Dessa intimidade O preto lindo Que é bom O racismo E aí o Abelzinho tá ali, né Abel Porque claro que não podia sair sem ele, né bebê Diz oi pessoal Oi pessoal E a gente tá indo pra um lanche Uma lanchonete Levar o Abel pra brincar E vou levar vocês comigo Então vamos embora Olha, a gente vai ser a escolinha nova do Abel Uuuuuii Que lindo, meu amor Vamos comer o seu hambúrguer Nesse que você está usando Lindo Vamos comer o seu hambúrguer Você quer hambúrguer? Eu quero hambúrguer Eu quero hambúrguer Eu quero hambúrguer Eu quero hambúrguer Tem que pintar de outra forma Ah, pode Porque tá parecido aqui com o meu Eu só coloco pra frente Aí o Abel é a mesma coisa, né Abel? Eu gosto que você esteja de caixinho Você sabe Deixa crescer o cabelo Que o meu público quer ver você de caixinho Quem quer ver o gesto de caixinho Comenta Deixa aqui nos comentários Vou ver se eu acho uma foto De quando ele estava com caixinhos pra pôr agora Ele fica muito menino de caixinho Mas eu amo Seja de caixo Seja careca Eu amo de todo jeito Chega nosso lanche É um cheese tropical É um sanduíche desmontado Aqui embaixo tem o ovo Tem a batata Aqui tem filé Bacon Saladinha Aí a gente monta e compra A pergunta que não quer calar Existe praia em Porto Trombetas? Sim! Aqui tem praia! Essa aqui é a Praia do Batata Uma praia linda, gente Ela tá meio cheia Mas ela seca muito Fica uma praia bem bonita Vou mostrar aqui pra vocês Pra vir de tardezinha com a família Com os amigos É mara! As nossas andanças por aí Sempre tem que ser registradas Então sempre tem aquelas fotos E aquela preparação O Jefferson sempre lidera a bagunça Pra aquelas filmagens engraçadas Que depois a gente só fica rindo Mas é hora de ir pra casa Já tava quase anoitecendo Vamos embora! Pessoal, vocês viram aí nosso passeio Na Praia do Batata É uma praia muito linda Quando tiver bem seca Bem grandona Com bastante areia Bem branquinha Eu vou fazer outro vídeo Pra vocês verem, tá bom? Como é uma praia linda E eu queria terminar esse vídeo Mostrando pra vocês Começando Época de volta Às aulas Então Eu queria mostrar pra vocês O material do Abel Como que eu fiz a arrumação O Abel Começa a aula Daí dia 3 de fevereiro Hoje é dia 25 Então Eu já arrumei As coisinhas dele Porque eu sou ansiosa Gosto de deixar tudo arrumadinho E vou mostrar pra vocês Pra dar uma ideia aí Como eu organizo As coisinhas dele Dentro da mochila Então eu vou mostrar aqui Pra vocês tudinho Bom Vou começar mostrando A pasta dele Esse ano Eu comprei A pasta com o tema Carros Ela é assim Aqui na frente Aqui atrás É vermelhinha E ele ama carro Né? Esse ano O tema dos adesivos É o George Da Peppa Pig Porque ele ama Também o George Então eu coloquei O tema dos adesivos Dele esse ano Isso Aí dentro da pasta dele Só tá o caderno Eu não vou mostrar pra vocês Aqueles outros materiais Que é um monte de papel Vários tipos de papel Vários tipos de papel As resmas de papel Vou mostrar só as coisas Pessoais dele Tá bom? Então aqui tem um caderno Ele tá bem rapazinho Esse ano já Todo de carro Aí eu comprei Eu comprei essa pasta Pra ser a pasta Aqui de casa Com o material dele Pra não ficar todo o tempo Usando o material da escola Eu preparei um kitzinho Pra ele fazer atividades Em casa Então eu vou mostrar pra vocês Nesse kitzinho Tem um estojo Um estojinho Que tem os lápis Do ano passado Que Alguns lápis Que restaram Tem a tesoura grande Pra cortar As atividades Aí tem Giz Pra ele pintar E massinha Esse é pra ficar em casa Eu coloquei também No material que vai pra escola Tem bastante massinha Tem giz de cera Esse aqui é um material Que ele vai ficar só em casa Aí eu comprei Alguns desses livrinhos Pra ele fazer Atividade em casa Esse aqui é de canigrafia Eu achei bem legal Tem bastante Ele ama fazer Esses exercícios de pontinho Comprei Esse livro de inglês Que ensina os números As cores Eu achei legal Pra tá Reforçando com ele em casa Aí vai ter aula de inglês também A escolinha dele Já tem aula de inglês Então é mais um reforço Aí comprei Um que é Pinte, brinque e aprenda Jesus e o Senhor Mão da montanha E tem diversas atividades aqui Ó Tem sete erros Achando palavras Pintar E a escolinha da Sofia Que eu também achei bem legal Tem bastante atividade Inclusive ele já riscou Algumas Algumas coisas aqui E tem várias atividades Pra ele fazer Aí eu comprei Um caderninho Mais simples Pra ele Esse aqui foi o tema Do ano passado Dos adesivos dele Era patrulha e caninha E esse caderno aqui Vai ser pra ele desenhar Pra eu desenhar Junto com ele Aqui em casa Aí tem os adesivos Ó Eu tiro da internet O molde dos adesivos E coloco o nomezinho dele E depois corto Bem simples Já tem que ir Meus adesivos Pra colar nas marmitas Nham, nham, nham A mochila dele Pessoal Quem acompanhou os vídeos Do início do canal Estão vendo que Ele vai continuar Com a mesma mochilinha Porque ela tá perfeita Gente Ela tá perfeita Toda perfeitinha Aí não tem por que comprar Né Não tem por que comprar Outra mochila Né, pessoal Então eu vou mostrar Pra vocês Como que Eu tô organizando Um pedido Bom, vou começar Pelo estojo Como eu tava falando Ele foi a lembrancinha Do aniversário de um menino E ele é um estojo Um tamanho bem legal E ele tá tão novinho Gente Tá tão bem conservado Que eu falei Ah, por que não, né Eu vou usar como estojo E Isso aqui é uma poceirinha Do George Que ele ganhou Naqueles ovos Kinder ovo E eu coloquei aqui Pra facilitar pra abrir Porque tava só esse pequenininho Aqui Eu vou mostrar pra vocês Como que ele tem aqui dentro Bom Vamos lá Começar pela cola Tá Tem uma cola Líquida E uma cola E uma cola em bastão Tudo identificadozinho Ó O nome dele Tem os lápis Gente Eu identifiquei Como lá na escolinha Vai ser o uso coletivo de lápis Então eu separei os lápis dele Pra uso pessoal dele E aí eu identifiquei Pra não misturar com os lápis da escolinha Ó Então cada lápis Tem a identificação com o nome Esse daqui é da Faber-Castell Aquele simples Que eu acho que é duas unidades Aí tem a tesoura Identificado também Comprei uma caneta Porque sempre que vem a agenda Eu gosto de responder O que as professoras falam Ou quando eu quiser mandar algum recado Sempre eu gosto de usar a caneta Então eu comprei essa E tem cachorrinho Azuzinho Achei bem bonitinha O apontador Eu achei legal Que esse apontador tem Pra lápis grande e pequeno E a borracha Então dentro do estojo Tem isso aqui Não é necessário que tem Os itens de higiene dele Deixa eu mostrar pra vocês O que que tem Bom Tem o sabonete Porque quando eu ando usa fraldas Então se ele fizer o número 2 Ou se ele se derramar suco Alguma coisa assim Que elas precisem dar banho nele Eu coloquei esse sabonete aqui Já identificado Esse aqui é o da Johnson É o da Johnson Hora do sono Sabonete líquido Acho bem chefezinho Tem um perfuminho Esse aqui tem até um pouquinho Só pra se quiserem passar um perfuminho Tem uma escovinha Um pente né E só O kit de higiene dele O sabonete O perfuminho Uma escova de cabelo E um pente de cabelo O kit de escovar o dentinho Tão fofa Tem aqui a pasta A escovinha A escovinha No protetor E uma palhinha Bem legal esses kits Assim que eu mandei fazer Pra ficar tudo bem organizado E no kit de fralda Muito prático esses kits Pra olhar pra todo canto Tem as fraldinhas Eu sempre coloco Sempre tento colocar Essas de fralda calça Que é mais fácil Das professoras Se vestirem ele A pomada que eu tô usando É a B-Pantriz Tô gostando muito Dessa pomadinha Eu ainda uso Intercala A B-Pantriz Com o Decitim Eu amo o Decitim E eu coloco isso Com o Decitim Também identificado Esse é o kit de troca de fralda Que tal É um kitzinho Com uma roupinha Que tem um short E uma blusa Uma camisetinha E a palinha dele Pra se necessitar De troca Já tá tudinho Arrumadinho E é esse pessoal Esse aqui é o kit escolar Todo arrumadinho Tudo pronto Só esperando o início Das aulas E eu amo tudo isso Assim O universo de material Tudo bem organizadinho Eu amo arrumar isso E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado De acompanhar Toda a organização Do material do Abel Espero também Que vocês tenham gostado De acompanhar Um pouquinho da minha semana Foi uma semana Bem abençoada Graças a Deus Desde já Se inscreve no canal Dá o seu like Que super me ajuda E aguardem cenas Do próximo capítulo Super beijo E até a próxima semana Tchau, tchau Tchau